Vamos fazer o seguinte, vamos começar de lá pra cá, o Buda vai ler uma cartinha, a gente não pode dar risada, quem dá risada tem que tomar um gole, fechou? Deixa eu embaralhar aqui, puxa uma cartinha, a partir de agora não vale mais dar risada, vamos lá, Buda, leia a sua cartinha. Qual o animal que adora tinta? Qual o animal que adora tinta? Sabe? Qual o animal que adora tinta? O AXIMI O AXIMI Quem tem que beber que toma, né? Quem tem que beber que toma? Então, gole a mais, gole a menos. Até eu vou beber, que eu dei risada, dei risada. Ai, meu pai, pai. A guaxinimia. Você riu? Não. Você riu? Não. Não, ela não riu. Você não riu? Ela tem que ser muito boa, viu? Vocês são fortes, hein? Vocês são fortes. Vai lá, Ju. Não vou rir, não vou rir. Qual o cachorro que só nasce depois que se tira o cordão umbilical? Qual o cachorro? Ah, é, é isso que eu pensei. Que sonasse. Para aí, umbigo. Umbigo. Ele falou, ele riu, ele bebe. Ele falou, ele riu, ele bebe. Umbigo. Umbigo. Eu não posso brincar disso, gente. É só que eu tenho mente fértil. Eu faço saber um bagulho desse. Umbigo. Você riu? Não. Você não riu? Não. Claudinha e Denon estão empatíveis na brincadeira. Ela tem o nome do cachorro que tem um... Tolerância zero. O corpo da gente. Umbigo. Ah, ela riu. Agora riu. Você riu? Não, eu não estava nem. Ela riu. Ela riu. Ela riu. Eu nem vi o que aconteceu. Ela riu da piada enorme. Eu entendi. Está perdoada. Ela tem uma vida de crédito. Acabou o crédito. Agora é sua vez, Claudinha. Pega uma cartinha. E você lê. Tenta ler, tenta ler. Será que não dá? A letra é grande. Como a letra é grande? A letra é grande. Tem que ter letra é grande. Você consegue ler? Não. Pega o microfone, pega o microfone. Não consigo ler, graças a Deus. Pode falar? Eu não vou conseguir falar. Pode ir. A gente nem sabe, vai. Eu quero escutar. Pode ir. Pode ir. Vou falar. Vou sair com o microfone. Ah, tá. Qual a carne que tem vários filhos? Qual a carne que tem vários filhos? É. Essa eu não sei. Difícil, hein? Ninguém sabe qual a carne que tem vários filhos. Fala aí. Qual a resposta? Você ainda deu uma crençada. Vai beber. Alcatra. Nossa, eu não me bebi. Alcatra. Por causa do Mr. Catra, que tem vários filhos. Que dói. Meu Jesus do céu. Delis, sério. Sério. Tá sem graça essa parada, né? Ah, é verdade. Ah, tá demais. Tá bom. Ah, não. Um beijo, Lívia. Entra lá. Ele, escreve mais um pouco aí para os comentários. Ah, não. Você é louco. Ele é que é versátil, versátil. Ah, eu vi uma risada. É, tem que ser boa. Agora eu vou contar uma boa para você. Agora é minha vez. Deixa eu ver. Vai sair. Ela não consegue nem ler. Que bota de piada. Eu já ritava, Rino. Não vale. Qual é o procedimento que se faz para separar letras de emojis? Emoji é aquela carinha lá. Qual é o procedimento que se faz para separar as letras dos emojis? Facada. Emojiálise. A Desiree bebe. Essa é o Rindipê. Emojiálise. A pessoa vai ficar assim. Ai, que dó. O que é isso? Não, eu quero ver o dele. Agora eu vou ver. Já acabou. Eu? Ou a dela? Eu bebi. Você riu? Você riu? Não. Quero ver o dele de agora. Ai, eu estou suando. Eu li primeiro o que tem que tomar. Ah, então eu perdi todas. Posição, vamos melhorar essas piadas aí, Posição, por favor. Sua vez. Agora eu quero ver, hein. Segura firme aqui, ó. Agora eu quero ver. Quem rir primeiro, toma. Mas não pode rir. Não. Eu vou segurar. Eu não vou dar risada. Nossa. Se a dona Florinda fosse mãe do Eduard Mãos de Tesoura, como ela se chamaria? Se a dona Florinda fosse mãe do Eduard Mãe de Tesoura, como ela se chamaria? Se a dona Florinda fosse mãe do Eduard Mãe de Tesoura, como ela se chamaria do Eduard Mãe de Tesoura, como ela se chamaria do Eduard Mãe de Tesouro. Já era, já era. Já era, já era. Está segurando? Não. Eu vou contar uma melhor. Conta, conta. Vou contar uma melhor. São duas rodadas. Você já quer fazer a sua chave? Faz mais uma. Mãos de Tesouro. Tesouro. Vai, Marcelinho. Sua vez agora. Agora. Agora você dedica. Aí é bravo, aí é bravo. Você. O dedão. Aliás, saudade, não é brincadeira? Amanhã vai parar na Rádio Pião, sua piadinha, hein? A gente toma mais um bolinho de egg drink e daqui a pouco ele está falando tudo. Certeza. Aí deixa eu segurar, deixa eu lhe contar. É, vai. Qual a cidade que vive perguntando a opinião alheia? Serquilho. Qual a cidade que vive perguntando a opinião alheia? Nossa, gente. Não sei. E tu? Claudinha riu, é? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Olha que Claudinha riu, é? Claudinha riu, é? Toma um gole. Tome um gole. Vou tomar um gole. Claudinha vai estar enxapada aqui hoje. Já foi meio litro de drink. Eu tenho uma boa aqui. Já vai, já. Deixa eu... O que é Shell? Hã? Shell? O que é Shell? É Shell ou é a Pachima. Olha a Pachima que cheguei. O que é um foinho? Ah, gente, não dá. Eu vou ficar com o negócio na boca aqui. Não, não. O que é um foinho? Foinho? É. Aquele do Marcelinho? Esquece ele, esquece ele, esquece ele. Meu Deus do céu. Vai no lugar, arrebenta. Mas as ruins são as melhores. O que que um cílio falou pro outro depois de contar uma piada sem graça? O que que um cílio? É, um cílio falou pro outro depois de contar uma piada sem graça. Olha na cara, olha na cara. Um cílio falou pro outro depois de contar uma piada sem graça. Rí, meu? Eu não quero rir ela. Eu não quero rir ela. A Clóvinha apareceu. Conseguimos. Conseguimos. Bom, mas a interpretação ajudou, porque a piada é ruim. Ajudou. Dá uma moral aí. Eu acho que a gente tem que fazer mais uma rodada. Vamos, mais uma rodada. Já conseguimos uma. Vai, Bu. Sua vez. Sim, sim. Salabinho, biminho. Vem uma piadinha boa pra mim. É. A Claudinha tá... Pera aí, pera só um minuto, que a Claudinha tá se recompondo. Se ciruga aí, meu fã. É aí, meu. Que legal isso. Qual a raça do cachorro que só bebe vodka ou água de coco? Raça do cachorro que só bebe vodka ou água de coco? Ih, já perdeu ali, ó. O Luizão tá achando um bico aqui. Que é? Segura aí. Qual a raça do cachorro que só bebe vodka ou água de coco? Ótica ou água? É Naldo? Naldo? É. Quem é? São Bernaldo. Não! Não! Vá para vir, meu! O Naldo? Que tenta! O que é? O cara chegou. Ele tá... Ai, oh, olha. Estrava, velho. Olha. Eu falei, ô, Naera, Naera, Naera. Ele mostra um bico político. Porque ele tá caindo por dentro, velho. Olha, eu falei pra Marciano... Que que ele não... Eu falei, Marciano. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o Latino. É que essa música que canta é o Naldo, não do Naldo. Vai, Ju, rebenta. Eu tenho que ir tomar de novo. Essa é do Naldo, né? É do Catra. Alcatra? Deixa eu concentrar. Qual o lutador favorito do cumpade Washington? Lutador favorito. Você tem que acertar essa aí, Naldo. Obrigatório. 25 anos de samba. Essa é a do Chan. Essa é a do Chan. Jack é o Chan. Jack é o Chan. Ela dá uma suspirada. Eu imagino o dia que chega e fala, pô, quem não se torna. É você. Vai, vai, prossiga, senão eu não posso morar. Pula. Não, a gente ajuda, a gente ajuda. Puxa uma. Não pode rir, saiu lento. Pode beber. Pode beber. É a melhor de hoje. Pode beber. Ela pegou a melhor de hoje. É a melhor de hoje. Vamos ver, vamos ver. Ai, é a melhor de hoje. Qual é o chá colombiano que te faz rebolar? Qual é o chá colombiano que te faz rebolar? se faz rebolar? Não, é o chá... Não. Fala, fala. ele tá fazendo a mesma cara quando eu erro a corde, velho. Ele tá fazendo a mesma cara que ele fez lá ontem. Quando eu erro a cifra, ele olha pra mim desse jeito, velho. Quando você pediu mais uma? Dá um close nele, mano. Ah, igual do pandeiro, é. Ah, é um vídeo long, velho. Mano, a Shakira foi foda. Dá um close. Dá um close no tênis olhando pra mim quando eu erro a corde aqui, por favor. Ai, que bosta. A levantada de sobrancelha, né? Tem uma levantada de sobrancelha aí. Deixa eu segurar. Eu não vou dar risada dessa. Meia sobrancelha de estudo. Não vou dar risada. Qual é o nome da avó do Netinho de Paula? Hã? O nome da avó do Netinho de Paula. Essa é boa. Eu não vou rir. Paula. Não é, não. O Netinho faz umas coisinhas lá de... Tô chegando na Coab. Qual é o nome da avó dele? Tem um cacoete. Cuidar dos olhos, não. Mãe da Paula. É, Paula. Ah, Netinho de Paula. Netinho de Paula. É. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Essa foi triste, velho. Essa foi... Olha a cara do dedo. Não, o pior foi nós que não entendeu. Eu tenho que explicar essa piada, velho. Vai, Danão, arrebenta. Quero ver. Quero ver. Agora vai, hein. Irapa! Ah, já foi essa. Já foi essa. Toma. Ah, que ele pôs aí de volta. Eu falei pra ele. Vai lá, vai lá. Qual o melhor aplicativo mineiro de entrega? Comem. I can drink. Why can't you come? Why food? Não, não, não. Sem graças, sim. Não, não, não. Essa eu vou... Essa, essa foi... O Why food. Essa foi fraca. Essa foi meio paiaça. Meu irmão tá traindo as sem graças pra ele. Ele tá, ele. Ele tá, não tá nessa bairra. Traumas, traumas. Traumas. Sabe qual que é a piada boa? Hum. Conta pra eles, Marcelo. É, nesse eu quero. Ele eu quero. Você sabe a piada do Pintinho, mano? Ah, esse é ruim, hein. Pois, esse cara caiu. Tem a pintinha do Pintinho sem cu também, né? Foi peidar e explodiu. E o do Pintinho do cu torto? É. Foi peidar e deu um cavalo de pau. E o do Marcelo? O Marcelinho pio. Engolei o dedo. Tomou o dedo e fez um pio. Obrigado. Você conhece do Pintinho Trô? Que toda vez que chovia, o Trô piava. Essa é do Crozate. Crozate, um abraço. Gabriela adorava essa piada. Meu Deus do céu. Salve do céu. Eu achei que era do Relan. Relan piava. Não. Era verdade, era Relan, não era Trô, velho. É tropeava. Tropeava também. Não, é trovejava. É verdade, era Relan, viado. Vamos lá, vamos seguir. Vai, vai. Valeu. Puxa aí. Sou maior. Sou maior. Sou maior. Essa foi a melhor pra mim. Bebe, Danão, bebe. Agora vai beber, agora vai beber. Agora vai beber. Deixa o... É do Relan, velho. O Trô é outro. O Maestro confuso aqui, pera aí. Tá sabendo legal. O Maestro tá confuso. É do YouTube. Ó, sabe qual é o nome da cachorra da Adele? Cachorra da Adele. Aú... Ah não, vai ser do outro. Aú. Cachorra da Adele. Não sei. Como é? Cadeli. Essa é boa. Essa é boa. Cachorra da Adele. Cadeli. Cadeli. Cadeli foi boa. Cadeli. 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 Lugar. Melhor ler, né? Isso. Melhor ler do que não saber contar. Consenta, consenta. Contar se que você não lembra não dá certo. Volta que era do Pintinho lá, filhão. Nossa, mas esse aqui é meio pesado, pessoal. Olha, eu acho. Ah, pode tudo. Aqui é sem filtro. Tá rodando tudo agora. Por que que o amendoim entrou numa briga? Por que que o amendoim entrou na briga? É. Tem que tirar a roupa dele? Não. Tenta, mas tenta a ideia não. Por que o amendoim entrou na briga? Amendoim entrou na briga. Paçoca. Essa é boa, hein? É muito, velho. Nossa, cara. Essa é boa. Essa é boa. Saúde, saúde. Saúde. Saúde.